Tá bom? Coloca as mãos sobre o teu coração, fecha os teus olhos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Pai, porque essa canção veio como uma flecha no nosso coração, confirmando que nós temos um compromisso maior contigo. Pai, que nós temos verdadeiramente, meu Pai, uma aliança com o Senhor. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, derrama, meu Pai, da tua vida, da tua glória, Deus de alianças. Meu Pai, Deus de propósitos. Meu Pai, é o Senhor abrindo verdadeiramente o entendimento desta pessoa. Ela, meu Pai, tendo a oportunidade de se apresentar diante de ti com alegria no coração. Ô, então vai se aproximando diante do altar. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre nós. Meu Pai, contemplando-se os bons e os maus. E o Senhor quer tratar cada coração hoje de uma forma individual. Ô, se aproxime diante dele, diga, Pai, eis-me aqui, Jesus. Eu preciso de ti do teu mover sobre a minha vida, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Mas a alegria vem de manhã. Nós cremos, Senhor Jesus. És Deus de perto, também de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Tu és fiel. És fiel. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei que luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas tua palavra vai se cumprir. E nós cremos que a tua palavra se cumprirá nesse dia. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós buscamos a tua paz. Este povo se coloca diante de ti. Pessoas estão passando por lutas, guerras anteriores, com problemas na saúde. Meu Deus, essa pessoa só se preocupa em te adorar. Essa pessoa só se preocupa em exaltar e louvar o teu nome. Meu Deus, derrama da tua graça. Derrama da tua presença mais e mais sobre a tua igreja. Isso, vai se aproximando. Abra o seu coração a Jesus. Diga pra ele, eis-me aqui, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso da tua direção, da sabedoria do Senhor sobre a minha vida. Deus de alianças, Deus de promessas. Deus de sinais, milagres e maravilhas. Oh, aleluia. Oh, presença gloriosa. Mas tua palavra vai se cumprir. Diga obrigado, Jesus, por tua presença no nosso meio. E vamos aplaudi-lo com muito amor no coração. Vem forte que ele merece. Glória a Deus. Música Música Tchau.